A dica de cinema desta semana fica por conta do filme Coração de Fogo. Dá uma olhadinha. 10 anos depois. Meninas não podem ser bombeiros, sabe? Extra, extra, incendiário ataca novamente. Os bombeiros entraram no cinema, mas eles não saíram. Olha, Coração de Fogo conta a história de uma garota, já deu pra perceber. Ela tem 16 anos e sonha em ser bombeira. E por isso ela acaba se disfarçando como menino para realizar este sonho e se juntar a um grupo de bombeiros para tentar parar o incêndio. Um filme de animação para assistir com toda a família. Isso é que é interessante. É indicado para as crianças, para os adolescentes, mas a gente, os pais, madrinha, tio, tá valendo. A gente aproveita também, vovô, vovó, né? Coisa boa. E se você, olha só, tem um sorteio muito especial, além dessa super dica de cinema aí para o seu final de semana, a gente pode destacar que se você é daqui da Grande Florianópolis, então você tem que participar, né? E gosta de cinema, está acompanhando o nosso quadro. Assim que o programa Vera Toledo terminar hoje, nessa edição de sexta-feira, você corre para o telefone e liga aqui para a nossa redação. Por que, Vera, quando o telefone terminar? Porque a nossa produtora aqui, ela que vai atender e ela agora está em outra atuação. Está produzindo o programa da Vera. Terminando o programa, pega o telefone e você liga. Os três primeiros que ligarem vão ganhar cada um ingresso com direito a uma companhia. Então, são dois convites para você poder curtir e aproveitar no cinema, inclusive, essa indicação. Os três primeiros, ok? Quem ligar para 4832513581, entendeu? 32513581. Vera, por que só de Florianópolis? Gente, o cinema é aqui em Florianópolis. Se você for passar o final de semana por aqui, pode ligar também, combinado?